O que você tem a falar com os 85 do leão que de repente se transformam numa festa tão gloriosa como essa? Se deve a quê? Se deve que o leão é a sociedade de vitória em pessoa. Porque antigamente o leão só dava paderna, era aquela molecagem. Hoje em dia é um grupo de alto cabarito, como você está vendo agora, uma festa como essa. Infelizmente o leão passou essa fase, mas para que o leão esteja no auge agora, precisava passar aquela fase negativa e o leão é isso aí que a gente está vendo. Muito obrigado.